Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Nesta edição, uma das disputas mais esperadas do ano. Colocamos frente a frente os principais antivírus gratuitos para computador do mercado brasileiro. Eles podem parecer todos iguais, mas oferecem recursos e níveis de proteção bem diferentes. Nós testamos tudo para que você faça a melhor escolha e se mantenha sempre seguro. O incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro chocou muita gente, especialmente porque a tecnologia poderia ter salvado a maior parte do acervo. E ela não é nova e está em uso em várias empresas brasileiras. Para completar, trata-se de uma tecnologia relativamente barata, quando comparada com a perda do patrimônio. Os carros elétricos estão tomando as ruas e nós fomos até um dos principais centros do planeta, quando o assunto são as novas tecnologias embarcadas nos automóveis. Nossa equipe foi até o Vale do Silício, na Califórnia, e pôde conhecer de perto as últimas novidades para os automóveis elétricos. De quebra, ainda experimentamos um dos modelos mais recentes, pelas ruas de São Francisco. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. O Incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro abriu debates sobre os métodos para combater incêndios em grandes edifícios, especialmente quando os objetos que estão neles têm grande valor. O problema coloca museus ao lado de empresas da era digital, como os data centers. A questão é que, no caso do Museu Nacional, soluções relativamente simples de tecnologia poderiam ter feito toda a diferença. Confira. A maior parte dos brasileiros nunca tinha pisado no Museu Nacional. E agora, depois do incêndio, mesmo que algum dia a instituição reabra as portas, o acervo que o transformava num dos museus mais importantes do país e até do mundo, não estará mais lá. O mais grave da história, talvez, seja o fato de que já existem soluções para combater incêndios como esse, de modo rápido, eficiente e que acabaria por salvar o patrimônio que se perdeu. O melhor exemplo vem dos sistemas hoje usados nos data centers, inclusive no Brasil. No dia do incêndio do Museu Nacional, não havia água nos hidrantes. E mesmo que houvesse, encharcar os ambientes com água poderia ter diminuído o desastre causado pelo fogo, mas haveria danos causados pela água. Claro que poderiam ser menores, mas todo mundo já sabe hoje em dia que a água não é a melhor resposta para situações como essa. Nos data centers, esses aglomerados de inúmeros servidores por onde passa boa parte da nossa vida digital, o problema é parecido. Imagine um incêndio aqui. Se você jogar água em tudo, pode controlar as chamas, mas corre o risco de danificar os computadores. O prejuízo físico pode ser menor, mas as perdas de dados podem ser igualmente catastróficas. Mas nenhuma empresa séria trabalha com essa ideia de combater um eventual incêndio com mangueiras de água. A solução moderna está no uso de gases. Tem toda a lógica. Para ter fogo, você precisa de três elementos. Algo que sirva de combustível, algo que inicie uma chama e oxigênio. Não há combustão sem oxigênio. Então, nos sistemas modernos, o que se faz é usar gases que conseguem diminuir a quantidade de oxigênio no ambiente, de modo que não haja oxigênio suficiente para que o fogo continue a se propagar. O heptafloropropane, que é conhecido comercialmente como FM200, é um dos mais usados. Ele consegue reduzir a quantidade de oxigênio no ambiente para níveis que tornam impossível a propagação das chamas. Qualquer foco de incêndio é eliminado. A operação é rápida e precisa. Nós temos para exemplificar um sistema. E aqui nós temos a parte de detecção, do qual detecta a fumaça ou o princípio de incêndio e emite um sinal para a central. Dentro da central é emitido um sinal audiovisual para que as pessoas possam estar saindo, evacuando o ambiente e emitindo um novo sinal para a parte de ar-condicionado, desligando esse equipamento para que haja, propriamente dito, o combate, para que o gás, o agente limpo, entre na sala, seja disparado no ambiente. Voltando ao caso do Museu Nacional, o que mais chama a atenção é que a instalação de um sistema similar custaria algo em torno de um milhão de reais. Uma quantia relativamente pequena se formos fazer as contas em relação ao acervo de valor incalculável que se perdeu. As empresas ainda têm a ideia de que o sistema de incêndio é um custo para a empresa ao invés de pensar que é um investimento. As pessoas se preocupam mais quando a gente tem um caso de tanta repercussão como foi o caso do Museu Nacional. Quanto vale o seu bem da sua empresa? Quanto vale o servidor, o coração da sua empresa e todas as informações que estão ali contidas? Se a gente falar num ambiente de museu, quanto será que vale todos os bens que estão guardados ali dentro, todos os documentos, todo o acervo que você tem? Essa é a conta que eu sempre digo para o meu cliente fazer, para que ele possa pensar que isso tem a entrar como investimento e não como custo. No próximo bloco tem a nossa visita a um dos centros mais modernos de pesquisa e tecnologia para carros elétricos. No coração do Vale do Silício, vamos conhecer algumas das mais recentes novidades para o mundo dos automóveis. E ainda hoje, tem os testes do Laboratório Digital. Levamos para a bancada os principais antivírus do mercado para proteger o seu computador. O Olhar Digital Plus volta já! Ninguém duvida que o futuro da indústria automobilística passa pelos carros elétricos. Em algum momento no futuro, os automóveis também serão autônomos. Vão se dirigir sozinhos, mas antes eles vão abandonar os motores a gasolina, álcool ou diesel e vão se tornar elétricos. Nós fomos até o Vale do Silício conferir o que há de mais novo nessa história. Confira! Em alguns momentos, já dá para tirar as mãos do volante com certa segurança. Os pés podem descansar. O carro acelera e freia sozinho dependendo da velocidade do veículo que vai à sua frente. Mas nada de tirar os olhos da pista, hein? Ainda estamos um pouco longe do dia em que o ser humano vai ser definitivamente dispensável atrás do volante. Mas o caminho é esse. O futuro é dos autônomos. Autônomos e, ao que tudo indica, elétricos. Estamos na Califórnia, onde o futuro da mobilidade urbana já começou a ser traçado. Por aqui, com a missão de acelerar o desenvolvimento tecnológico e encontrar respostas para tantas questões que envolvem substituir o motorista humano por veículos robóticos, um ecossistema de empresas de diversas partes do mundo se reuniu na região do Vale do Silício, e o Berço Internacional de Inovação e Tecnologia. A máxima é aplicar recursos tecnológicos e muita inteligência para que os carros sozinhos possam tornar o trânsito mais seguro, eficiente e sustentável nos quatro cantos do mundo. Nós tivemos a oportunidade de experimentar este novo elétrico pelas ruas de São Francisco. Além do silêncio ao dirigir, para o motorista, pouca coisa o diferencia de um carro a combustão de alto padrão. Mas o que chamou mesmo nossa atenção foram as tecnologias embarcadas no modelo, que de alguma forma já dão certa autonomia ao carro. Com quatro câmeras ao seu redor e diversos sensores, o veículo tem piloto automático adaptativo. Sem a intervenção do motorista, acelera e freia de acordo com a velocidade do carro que vai à sua frente. Mais legal e surpreendente é o novo sistema de reconhecimento de faixas de rolagem. Quando ativo, permite, ainda que por poucos segundos, tirar as mãos do volante com alguma segurança, inclusive em curvas e a mais de 80 km por hora. Para permitir esse nível de auxílio à condução, os sensores, câmeras e radares evoluíram bastante nos últimos anos. E no futuro, combinados com algoritmos inteligentes, são esses instrumentos que vão servir como os olhos dos autônomos. Mas e se a gente pensar em, por exemplo, tirar um cochilo enquanto formos conduzidos? Será que esses sensores já estão mesmo prontos? A resposta é sim e não. Sim, se você estiver disposto a gastar muito dinheiro. Sensores ainda são muito caros. Alguns custam mais de 100 mil dólares. A gente precisa de radares e câmeras. As câmeras não são um problema. A não ser que você queira que elas enxerguem no escuro. Mas já existe tecnologia. Os sensores que existem são suficientes para produzir os veículos que vão se dirigir por si próprios e ainda vão enxergar longe o bastante. Mas eles são muito caros. O preço dos sensores não é problema para este universo de empresas que pesquisa e desenvolve os primeiros passos dos autônomos. Mas para construir veículos acessíveis comerciais, esses sensores ainda não estão disponíveis. Esse é só um dos desafios dos autônomos. Afinal, mais do que isso, como integrá-los à sociedade e não levar uma eternidade para isso? É, não dá para simplesmente adaptar ou mudar tudo, construir novas estradas, novas cidades. É impossível. Ou seja, os autônomos vão ter que, de alguma forma, se encaixar na nossa realidade. Isso não vai demorar e cada empresa tem sua visão da melhor forma para que essa seja uma convivência sadia. Essa montadora japonesa reuniu cientistas e engenheiros no seu Centro Internacional de Pesquisa no Vale do Silício. Em uma parceria com a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, a grande aposta da marca para o futuro dos autônomos está na operação remota à distância. Aqui da Terra, a NASA controla seus robôs em Marte. As torres de controle comandam o tráfego aéreo em todo o mundo. E a aposta está nos seres humanos, se não mais atrás dos volantes, agora em grandes salas de controle, dando ordens e até criando novos caminhos para os veículos robôs. O projeto promete combinar inteligência artificial com intervenção humana. A iniciativa vai permitir que veículos autônomos tomem decisões em situações imprevisíveis a partir de comandos de seres humanos em grandes centrais de controles e, através da conectividade e inteligência artificial, repasse o comando para outros veículos robóticos. Imagine, por exemplo, quando um carro autônomo tiver que desviar de um bloqueio. O primeiro que encontrar o obstáculo receberá o comando da central e, consequentemente, todos os outros aprenderão com a ação. Em princípio, a ideia é que cada operador seja responsável por cinco veículos autônomos nas ruas. Mas com o passar do tempo e o aprendizado das máquinas, esse número pode chegar a 100 veículos robôs por ser humano. Eu acho que até 2025 já vamos ver frotas robóticas de táxis e serviços de entrega em algumas partes do mundo. Não posso dizer se isso será em todo o mundo e nem prever onde vai acontecer primeiro. Mas, pessoalmente, acho que antes disso vamos ver algo acontecendo e, certamente, não vamos ter que esperar até 2030. No próximo bloco, tem o nosso laboratório digital. Testamos as principais opções disponíveis no Brasil. Veja quem oferece a melhor proteção para o seu micro. É logo depois do intervalo. O Olhar Digital Plus volta já. Para a edição 2018 do Laboratório Digital de Antivírus Gratuitos para Computador, nós consultamos a comunidade Olhar Digital no Facebook. Foi a partir dessa votação que escolhemos quais softwares testar. Confira agora qual a melhor opção para proteger o seu computador e suas informações das pragas virtuais. Antes de comparar, a gente perguntou quais soluções vocês queriam ver no laboratório digital deste mês. Seguimos, então, o resultado da nossa enquete e colocamos lado a lado os cinco antivírus para Windows 10 mais votados. São eles, Avast Free Antivírus, AVG Internet Security, Avira Antivírus Pro, Kaspersky Internet Security e Norton Security. Para comparar, além de uma análise minuciosa, usamos uma coleção particular e atualizada de pragas e malwares. A gente também usa como base as profundas e complexas análises e estudos de institutos independentes como o Wavy Comparative e o Wavy Test Institute. E, por último, acessamos sites maliciosos listados pela organização Fishtank para garantir que o antivírus oferece proteção enquanto navegamos pela web. Neste primeiro ponto, além de olhar a beleza e o design gráfico de cada solução, buscamos a aplicação mais intuitiva e fácil de usar. Todas elas trazem as principais funções, como efetuar uma varredura e também dizer se existe alguma ameaça bastante explícitas na telinha. A solução da Avira é uma das mais complicadas de usar por alguém que nunca mexeu com esse tipo de software. O Kaspersky Free é pouco visual, mas deixa claro que a maioria das funções só está disponível na versão paga. Norton e AVG trazem ícones grandes e de fácil entendimento, mas, na nossa opinião, a melhor interface, tanto em design quanto em usabilidade, é a do antivírus da Avast. Ícones em fundo escuro com todas as principais funções e até algumas extras bem acessíveis e fáceis de encontrar. Esta análise avalia o impacto que cada antivírus tem sobre o desempenho do seu computador, o quanto ele afeta a velocidade de diversas funções. Para fazer esses testes, abrimos sites que estamos acostumados a visitar, baixamos aplicativos, abrimos diferentes programas, copiamos arquivos de um lado para o outro e vemos o quanto isso afeta o desempenho do PC. Já neste quesito, o Avast ficou em último lugar. Vimos impacto principalmente ao abrir sites que estamos acostumados a navegar e também ao abrir alguns programas. No meio de campo, AVG e Norton ficam empatados e, no topo deste ranking, Avira e Kaspersky, os dois com ótimo desempenho, bastante leves e sem atrapalhar em nada o desempenho do computador. A gente acabou de ver o impacto de cada antivírus no desempenho da máquina. Agora, neste ponto da nossa avaliação, comparamos quanto cada solução exige do computador, principalmente em termos de memória e processador, quanto consome cada um quando está em atividade. Desempenho e uso dos recursos da sua máquina são complementares, mas não proporcionais. Aqui, o Norton se destaca por ser o mais pesado, exigindo sempre mais do PC para atuar. Avast e AVG são equivalentes, ainda que o consumo de recurso do AVG seja um pouquinho mais leve. E os que menos comem memória e CPU são, respectivamente, Avira e Kaspersky. Sem dúvida, este é o quesito principal deste laboratório. Afinal, o mínimo que se espera de um antivírus é que ele realmente proteja seu computador, não é? Bom, nesta avaliação, a gente compara a eficácia de cada um, tanto na detecção, quanto na remoção de ameaças virtuais e também na identificação de sites falsos e suspeitos. Nenhuma solução falhou em qualquer um dos nossos testes individuais, o que é ótimo. Ou seja, com qualquer uma das cinco soluções comparadas neste laboratório, sua máquina estará devidamente protegida. Analisando os resultados dos órgãos independentes que testam exclusivamente essas soluções, o índice de eficácia de todos fica muito próximo dos 100%. O único que fica um pouquinho atrás é o AVG, mas certamente nada que vá comprometer sua segurança. A gente optou pela versão gratuita de cada um desses softwares. As versões pagas oferecem muito mais, inclusive algumas funções extras que podem ser interessantes na hora de decidir qual usar. Todas as marcas oferecem um período de teste para você experimentar esses extras. Mas ainda na versão grátis, algumas ferramentas chamam a atenção. A solução da Norton não entrou neste quesito porque o antivírus não tem uma versão gratuita, apenas um período de testes do pacote completo. O Kaspersky não traz nada além do antivírus básico. Todo o resto é pago. O Avira oferece proteção em tempo real. O AVG traz os módulos internet e e-mail que bloqueiam ataques da web, downloads inseguros e anexos de e-mails suspeitos. O Avast fica em primeiro lugar. Além de um módulo integrado ao e-mail e ao navegador, O verificador Wi-Fi é uma ferramenta que avalia a segurança e eventuais falhas na sua rede. O atualizador de softwares, como o próprio nome já diz, se encarrega de manter seus programas sempre em dia. Interessante também, de forma gratuita, é o gerenciador de senhas. Após alguns dias de testes, avaliações e comparações, o grande vencedor como o melhor antivírus gratuito de 2018 na escolha do olhar digital é... É, a solução da Kaspersky. Ainda que a versão gratuita ofereça poucos extras, no que se dedica a fazer, faz de forma excelente. Proteger sua máquina sem impactar no desempenho dela. Com nota máxima em desempenho nos testes dos principais laboratórios independentes, o antivírus da Kaspersky não falha e também te protege super bem contra sites maliciosos de forma rápida e efetiva. Em segundo lugar, com excelente qualidade e mais do que tudo muito leve e efetivo, ficou o Avira. Detalhe é que quando fizemos essa comparação, dois anos atrás, o Avira amargava a última colocação. A solução realmente melhorou muito. A interface ainda deixa a desejar, é verdade. Mas o Avira é o antivírus que menos impacta na performance diária do seu computador e também o que menos exige recursos da máquina como memória e processador para operar. Com eficácia máxima também, recebe a medalha de prata do laboratório digital deste mês. Logo abaixo, em um empate duplo mais do que justo, podemos dizer com segurança que Avast e AVG são bastante equivalentes. O Avast é o mais pesadão. Realmente a gente sente certa lentidão em algumas atividades quando a solução está rodando. Por outro lado, é o que oferece mais funções extras de forma gratuita e o que tem a melhor interface, na nossa opinião. O Avg perde alguns pontinhos na eficácia, segundo alguns testes mais profundos. Mas acredite, nada que vai interferir na segurança do seu equipamento. Em último lugar, o que não significa nem de longe que se trata de uma solução ruim, o Norton. Ele fica um pouco atrás por ser o único sem uma versão gratuita permanente. Depois do período de testes, você precisa decidir se paga pelo aplicativo ou se troca de antivírus. Fora isso, ele se mostrou um antivírus um pouco pesado e o que mais rouba recursos da sua máquina. O que, dependendo do nível de performance do seu computador, pode ser comprometedor. Já se for um equipamento top de linha, aí tudo bem. Existem outras soluções ótimas e até, segundo alguns testes independentes, até melhores do que estas gratuitas no mercado disponíveis para Windows 10. Mas estas foram as cinco mais votadas que vocês escolheram para a nossa comparação. E vale repetir, com qualquer uma delas você estará seguro. Agora, se sua opção for outra ou você tiver uma opinião diferente, use o espaço e compartilhe seus comentários aqui com a galera. Tá legal? Se você quer ficar em dia com o mundo da tecnologia, precisa assinar uma de nossas newsletters gratuitas. A nossa newsletter geral chega todos os dias no seu e-mail, com os principais fatos do dia de tecnologia. A nossa newsletter Pro é enviada semanalmente, sempre às quartas-feiras, com um resumo do que movimentou os negócios do mundo da tecnologia. Se preferir, fique com as duas. O cadastro é rápido e fácil. Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri